A gente deu uma entrevista falando que foi diagnosticada tarde, tardiamente com o TDAH e isso te prejudicou em várias coisas na sua vida. Explica um pouquinho pra gente como é que foi isso, em que que te prejudicou, como é que foi esse diagnóstico. Eu tive um diagnóstico com um profissional, né? Inclusive a minha psiquiatra muito conhecida de vocês, uma pessoa incrível que me ajuda muito porque também tem TDAH e sabe muito bem na pele como é e consegue tratar isso com os outros pacientes dela de uma forma muito doce, muito precisa, assertiva. E eu descobri isso porque a minha inquietude começou a aparecer, eu comecei a ficar realmente sem foco em alguns momentos. Isso foi começando a falar comigo mesmo que tinha alguma coisa errada. E eu fui buscar ajuda e aí quando eu percebi o que era esse TDAH, eu comecei a tratar e vou fazer isso pro resto da minha vida, né? Agora me atrapalhou porque assim, eu hoje me perdoo das coisas que eu me culpava, eu hoje entendo porque eu me cansava com coisas muito simples, porque eu ficava às vezes chateada com coisas que eram tão simples pra outras pessoas e de uma forma que eu tava inquieta às vezes até com barulho, com temperatura. Então eu acho que hoje eu me perdoo de muitas coisas que eu arrastei, que eu me culpei. E sei lidar melhor hoje, eu acho que tem muito a estudar ainda, as pessoas têm que entender melhor. E a gente também que é portador, ainda tem muita coisa a ser descoberta, mas é muito bom quando a gente sabe o que é pra gente começar a tratar da melhor forma possível e com profissionais sérios. E o que é assim, no dia a dia, o que você sente com o TDAH? Ah, e tem a euforia, tem a falta de foco, tem o cansaço. Eu acho que é um misto de coisas, eu que sou uma pessoa que vivo decorando texto, tem hora que eu não gosto de texto, tem hora que eu não quero decorar, eu tô cansada. Então tem uma série de coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho uma criatividade que não para. Hora de dormir, sabe? Você fica pensando, eu tenho mil projetos na cabeça, eu gosto de não procrastinar, eu gosto de tentar cumprir esses projetos. Então eu sou muito produtiva e tudo que eu achava que era só criatividade, também tem o TDAH. Então isso foi de certa forma bom, porque eu tive meu hiperfoco todo no meu trabalho. E não sei, vou conviver com isso pro resto da minha vida da melhor forma possível, porque eu não quero sofrer em nada na minha vida. Eu quero poder viver da melhor forma que eu puder e buscando sempre as melhores soluções pra ter uma vida leve e feliz.